Olha lá galera, um camaleão subindo com aquele pé de imbaúba, ó, pra vocês verem aí, primeira mão, de primeira mão aí, pra vocês verem aí, o camaleão, ó lá, ó, subindo, subindo, não tá dizendo, é, vou subir mesmo. Olha só na cabeça dizendo que vai subir, o trovão corta, sobe abençoado.